Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Show! Alô, Roger Fernandes, aí no Piauí Show! Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me tornou e jogou fora o pincel Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Eita sucesso Dildes Araújo Pra contratar é só ligar Oito, 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 nove, nove, oito, trinta e um Oito, oito, nove Show Eita sucesso Dildes Araújo Em ritmo de seresta Me levanta tudo ao vivo Caio Cedês Se eu disser que tenho O novo amor Não é segredo Pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Me fez tão escravo dela É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente E o telefone de sucesso 998-31-8189 Show Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Eu tive um amor Oh, tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eita, Pajão Eita, Pajão Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chorar agora Ela lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestir descozir Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eita, sucesso! Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu É verdadeiro Está lá escrito Toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chorar agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eita paixão! Eu aposto A minha vida E tudo o que tenho juntado Como não tenho Um cara mais apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amando Tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou Minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico bebendo Assome servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Fogada em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem morre de amor por ela Quem vira noite sem ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eita paixão! Eu aposto Na minha vida E tudo o que tenho juntado Como não tenho Um cara mais apaixonado Que não esquece De você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amando Tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou Minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico bebendo Assome servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Fogada em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem morre de amor por ela Quem vira noite sem ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Luaí E ir de cima Música 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 Junês Araújo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Música Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Dos momentos de sofrer Lembra de mim E saber que ainda existo Música E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Dos momentos de sofrer Lembra de mim Saber que ainda existo Espero Que a saudade Vá bater no coração Música Música E quando Música Ela bater Vai sentir que estou te amando Música E agora Música Estou sozinho Reclamando a sua ausência Música Na esperança Dos momentos de sofrer Dos momentos de sofrer Música Saber que ainda existo Show Música 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 Amiga senhorita Música Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Música De onde venho E pra onde vou Música De onde venho Não importa Não importa Pois já passou Música O que importa É saber Pra onde vou Música Música Minha amiga senhorita Música O que eu tenho é quase nada Música Mas tenho o sol como abrigo Música Traz o que é seu E vem morar comigo Música Tem uma palhoça No canto da serra A serra é o nosso abrigo Música Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que é pras noites E lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Música Vem morar comigo Tô simega senhorita Vem morar comigo Tô simega senhorita Vem morar comigo Show Júdenes Araújo Ao vivo Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Música Vem morar comigo Tô simega senhorita Vem morar comigo Tô simega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti